Quem foi que disse que eu ia passar o Dia dos Namorados sozinha se lascou grandão? Porque eu tô aqui com o meu amor da minha vida, Pedro Sampaio. Tá confortável, Pedro? Aham, faz gafunha aí. É porque tu não sabe fazer, né? Mas eu sei. Gente, é o seguinte, taças, pétalas de rosas espalhadas, tudo perfeito pra um date de Dia dos Namorados, não é mesmo? Do jeito que eu gosto, porém, porém, a gente já sabe que o Pedro é bom de papo. Vamos ver se ele entra no personagem também pra gente encenar aqui um pedido de desculpas. É o seguinte, eu, a gente é o casal, eu tô brigada com o Pedro e ele vai ter que tentar fazer as pazes, né? Eu tô aqui com um ódiozinho no coração, mas eu quero ver se o Pedro tem a lábia pra conseguir o meu perdão. Tu pode usar o... Tu pode usar tudo, a cama, tu pode usar as pétalas, tu pode tirar a roupa, fica à vontade. Mas cadê as perguntas? Tá aqui? Tá aqui? É isso. E vocês estão mandando as fotos, meninas, dos Vital Lovers aí participando muito. Tem muita loucura. Aproveita e vai mandando as fotos pra vocês usando a hashtag, tá bom? Já tá preparado, Pedro? Aham. É contigo mesmo, a gente tá brigado. Como que tu vai conseguir o meu perdão? Não, não é essa dinâmica não, Pedro. É sim. É essa sim. Eu tô brigado com você, eu vou ensinar. Me desculpa. Pedro, não. Pedro, como assim te esquecer o meu aniversário, Pedro? Eu não quero mais ficar com você, você só me faz sofrer. Que isso? Você não tá entendendo, eu não esqueci. Olha o que eu preparei pra você. Pedro, não acredito. Olha tudo isso que eu preparei pra você. Foi a galera do TVZ que eu sei. Não foi. Olha pra mim. Pelo amor de Deus. Não foi. Olha tudo isso que eu preparei. Pétalas de rosas. Um colchão inflável. Quanto tempo você não deitava no colchão inflável? Desde que era criança. Então era. Eu queria reviver esse momento seu, entendeu? Eu queria mostrar que o nosso amor é puro, feito uma criança. E o número que eu peguei daquela gata no seu telefone? Não tem número nenhum. Eu já te disse que aquilo ali... Aquilo ali é o negócio do iFood. Que eu precisei... Que eu precisei... Tem toda a dinâmica. Enfim... E o meu presente? Você trouxe presente? Perdão, sem presente não tem. Calma, você tá acelerando o processo. Eu queria fazer uma coisa romântica. Esse é o seu mal, entendeu? Você gosta de querer adivinhar. E você dá a mão pelas pernas. Calma, deixa eu conduzir. Entendeu? Eu trouxe pra você aqui, ó. Da época da Grécia. Ai! Ai, que susto! Da época da Grécia antiga. Que as pessoas faziam isso, ó. Uma uva. Um cacho de uva. E cada uvinha dessa aqui... Quem disse que eu quero uva na minha boca? Representa... Calma. Você gosta de coisa na boca. Eu quero outras coisas. Calma aqui. Quero maçã. Só a primeira, vai. Essa é uma somadura. Gente, ó... Essa sua risada foi a que me conquistou. Não. Eu sei a que me conquistou. Então, tá boa a uva, não tá? Não tá gostando. Então. Tá ótimo. Não tá boa não, mãe. Eu como porque é você que tá dando. Tira essa uva. Cadê minhas flores? Flores? Aqui. Não. Não é o suficiente? Não. Mas olha como é que eu te conheço. Eu sei que isso aqui não é o suficiente. Eu quero um celular novo. Olha só o que eu trouxe pra você. Você pediu flores? Pedro! Eu amo essas flores! São as minhas favoritas, como você sabe? Mas eu te conheço. O amor é revelador. Ai, Pedro. Consegui? Sim, consegui o meu perdão. Erra! Ai, Pedro! Ai! Ai! Para, Pedro!